Música Fala galera desse canal, beleza? Pra quem tá chegando agora, eu sou o Jonathan Gonçalves e seja bem vindo ao canal, beleza? Tá começando mais um jogo do milhão O jogo de perguntas e respostas Onde você pode levar pra casa Até 200 reais, galera E pra você que não conhece ainda É muito fácil pra participar Basta você se inscrever no canal E deixar um comentário aí Quero participar do jogo, beleza? Estarei selecionando os inscritos aí Pra vir jogar comigo E quem sabe você pode ser o próximo jogador aí Então venha, tô te esperando, viu? O convidado de hoje, galera, é muito especial Ele é o irmão do Adilson Ele é meu sobrinho também Ele é o Marcelo Tudo bem, Marcelo? Tudo Tá preparado? Tô Mas não tá igual seu irmão não, né? Não Bom, Marcelo Você tem alguma dúvida sobre o jogo? São 12 perguntas Equivalente de 1 real Até 200 Você ganha até onde você chegar Tem alguma dúvida do jogo, Marcelo? Não, eu já entendi tudo Já entendeu tudo? Já Tá preparadíssimo, então? Tô Então agora me fala uma coisa É verdade o que seu irmão andou falando? Que você parece com o Leon do Resident Evil? Só que é o Leon da Deep Web? Não O que você tem pra falar com o seu irmão, cara? Que ela é muito boa Tá vendo aí, galera? Confundido com o Leon da Resident Evil Bom, então Marcelo preparado Vamos logo pro jogo, então Pergunta valendo 1 real Em que esporte se destacou o Zain Bolt? Opção A Boxe Opção B Atletismo Opção C Futebol Ou opção D Golf Opção B Atletismo Tem certeza disso? Tenho Certa resposta, galera Marcelo ganhou 1 real Vamos para a pergunta valendo 2 reais agora, hein? Pergunta na tela Em qual destes clubes se destacou Zinedine Zidane? Opções A Ajax Opção B Real Madrid Opção C Arsenal Ou opção D Dinamo de Kiev Real Madrid Real Madrid Tem certeza disso? Eu acho que é isso Certa resposta, galera Não tem nem como não saber, né? Zinedine Zidane aqui, ó Pra mim foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar em vida E ele se aposentou em 2006 e jogou muita bola Zinedine Zidane Mano, foi muito bom Bom, Marcelo já ganhou 2 reais Vamos para a pergunta agora valendo 3 reais, hein, galera? Pergunta na tela Onde fica o centro da indústria cinematográfica nos Estados Unidos? Opção A Na New Orleans Opção B Nova York Opção C Em Las Vegas Ou opção D Na Hollywood Hollywood Tem certeza disso? Tem Onde é feito os filmes das Marvel, né? É Certa resposta, Adilson Você acaba de ganhar 3 reais É Marcelo Eu sei que eu sou lindo É Marcelo Eu tô confundindo com a Adilson A Adilson realmente era bonito Olha a fotinho dele passando ele do lado aí, ó Precisa... Marcelo Você já tem 3 reais no bolso Já sabe o que fazer com 3 reais? Ainda não Ainda não? Vai ganhar mais um pouquinho? É Bom, galera, ele já ganhou 3 reais Vamos pra pergunta valendo 4 reais agora Pergunta na tela Quando é comemorado o dia da mentira no Brasil? Opção A Dia 7 de setembro Opção B 26 de dezembro Opção C Primeiro de abril Opção D 15 de novembro Opção C Primeiro de abril Tem certeza disso? Tenho Deixa eu falar pra você Quem é mais mentiroso? Você ou o Sr. Modius? Com certeza é ele Tem certeza? Absoluto Certa resposta Dia 1º de abril Vamos pra pergunta agora Valendo 5 reais, galera Pergunta na tela Quem escreveu? Eu tenho certeza agora que vai ser difícil pra você, viu? Começou a complicar um pouquinho Vamos lá Quem escreveu a peça? Hamlet Opção A Levis Carroll Opção B Tenence Williams Opção B James Lapini Opção D William Shakespeare Opção A Opção A Levis Carroll Isso Tem certeza disso? Não Você quer mudar de resposta? Não Que pena, galera Ele acaba de ganhar 4 reais também O irmão dele ganhou mais, ganhou 5 Quem escreveu a peça Hamlet Foi o escritor William Shakespeare Ô, Marcelo Que pena, hein? Ele é toda hora Ganhou 4 reais só, hein? Que pena, né? É culpa do seu irmão que tá passando aí do lado aí O que você tem pra falar pro seu irmão? Falei que eu sou um cara Não Ele é bonito mesmo? Ele é lindo? Oxe, bicho feio Bom, deixa um comentário pra nós aí Quem é mais bonito? Ó, a Dilson que tá aí na esquerda Ou o Marcelo aí com o cabelo do Resident Evil O Leon Da Deep Web Marcelo Esse foi o jogo Você ganhou 4 reais O que você achou do jogo? Gostou de participar aí? Gostei Só tem que falar um pouquinho mais fácil Ah, foi facinho, rapaz Se prepara mais pra próxima vez, beleza? Beleza Mas tem que fazer perguntas mais atualizadas Da sua época? Aí Ah, mano Foi fácil Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje O Marcelo ganhou apenas 4 reais aí Ele gostou do jogo pelo jeito Só que ele é bem tímido Galera Se vocês gostaram desse vídeo aí Se inscrevam no canal E venham participar também do jogo do milhão São 12 perguntas de 1 real a 200 Bom, você pode levar até 200 reais Ele ganhou 4 reais também Fica pra próxima, né? Valeu Tchau 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 Tchau